A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 2 versículos 1 a 11 Naquele tempo houve um casamento encarnado a Galileia, a mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não tem mais vinho Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedra colocadas para a purificação que os judeus costumam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho E eles não sabiam de onde tinha vindo Mas o sabiam os que estavam servindo Pois tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná da Galileia E manifestou a sua glória E os seus discípulos creram nele Podemos começar a nossa reflexão pela última frase Os seus discípulos creram nele E aí enxergar esse bonito quadro das bodas de Caná Os servidores Jesus, os seus discípulos Os participantes da festa A figura de Nossa Senhora Que intervém na hora certa e do jeito certo A sua palavra que é um verdadeiro testamento Fazer tudo o que Ele vos disser Hoje o Brasil inteiro Celebra Nossa Senhora com o título de Aparecida Na Amazônia Celebramos hoje, segundo domingo de outubro A mesma Virgem Maria com o título De Nossa Senhora de Nazaré No Sírio de Nazaré Tenho a certeza De que o céu se alegra hoje conosco Com o Brasil Por celebrarmos juntos A festa Da Virgem Maria Os títulos de Aparecida e de Nazaré Por participarmos juntos Da certeza de que Maria foi nos dada Como exemplo Como sinal Para percorremos os caminhos De Nosso Senhor Jesus Cristo Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora de Nazaré Palavra de Vida Eterna E a próxima Tchau R R R R R E R R R Legenda Adriana Zanotto